Desde que nós somos seres humanos, desde nossa cultura oral ou escrita, nós somos obcecados por entender a nossa própria vida. E nós temos aí uma, parece que é intrínseco ao homem, uma busca espiritual. Isso faz parte do ser humano há milhares de anos. Quantos anos tem a ciência? Quantos anos tem o pensamento, a produção científica? 500. Ela é muito nova. Os filósofos já faziam um pensamento científico, mas eles não tinham como fazer ciência. Os filósofos que eu digo, de mil, de quinhentos, nem tinha, né? Na época da Idade Média nem isso tinha. Não tinha nada. Mas Platão, Aristóteles, eles tinham um raciocínio científico. Eles tinham uma... Mas eles não tinham como fazer, como testar. Então o que acontece? Esse fazer científico, ele é muito novo nas nossas vidas. E quanto mais você vai para uma sociedade mais rica, um país mais risco, o que você vai encontrar? Mais você vai encontrar pessoas que são alfabetas, alfabetizadas cientificamente. Quanto mais as pessoas estudam, menores são os mitos que elas acreditam. Ou seja, e mais, o caminho é a leitura científica, não é qualquer leitura. Então, onde que nós vamos chegar? Nós vamos chegar ao seguinte. Curiosamente, o melhor artigo da melhor pesquisa com mais dados sobre os mitos a respeito do cérebro foram feitos por uma brasileira, neurocientista, mulher. Quem já ouviu falar? Suzana Herculano Rousel. Alguém conhece? Já ouviu falar dela. Ela era professora da UFRJ, abandonou e foi para uma universidade em Nashville, se não me engano, nos Estados Unidos. E está lá, já faz acho que uns cinco anos. Eu estava voltando e ela estava indo. Curiosamente, hoje eu troquei e-mail com ela. Porque, pasmem, esse ano tem um congresso, como tem todo ano, de visão da neurociência, só o pessoal da visão, que é um congresso que acontece todo ano na Flórida, reúne mais ou menos cinco mil pessoas e eu estou morrendo de medo do congresso ser cancelado. Por quê? Quem vai ser a estrela? Vai ser ela? Ela. Ai, que demais. É um congresso que pouco brasileiro tem. E esse ano ela é convidada como keynote. Mas o que que acontece? O que que ela fez? Ela estava trabalhando para montar o Museu da Vida, que eu não conheço, no Rio de Janeiro. E ela fez um questionário gigantesco. E o que que acontece? O que que ela verifica? Que a leitura da divulgação científica, por exemplo, ler a Galileu, o Ciência Hoje, para os adolescentes, aumentava significativamente, quando eu falo significativamente, aqui tem uma diferença estatística muito grande, aumentava o número de respostas corretas que eles davam para dizer se era um mito ou se era verdade sobre o funcionamento do cérebro. E ela fez questionários com 95 afirmações, que eram ou corretas ou incorretas. Esse trabalho dela foi publicado em 2002, tanto é que de lá para cá a gente até sabe um pouco mais sobre o cérebro. Mas você sabe qual é a conclusão de que você lendo isso você chega? Que na verdade, quando você vai descontar, a leitura de noticiário, ela praticamente não interfere em nada. Você vai continuar acreditando nos mitos. Por quê? O jornalismo é cada vez de mais má qualidade. Noticiário, jornal, revista de redes sociais. Não, 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 não. Essas revistas de popularização da ciência, Galileu, Ciência Hoje. Super interessante. Então, não, mas melhora. São válidas. São válidas, só que não são perfeitas. Elas ainda cometem erros, mas é melhor que nada. E muito melhor do que você ler o noticiário. A leitura do noticiário, na verdade, ela só atrapalha na questão científica. Por quê? Gente, pera lá, então eu vou contar o meu caso. Lembra do viral do vestido? Vezu e preto ou vê branco e dourado? Saiu acho que um pouquinho antes do carnaval. Muita gente acredita que a foto do viral foi criada. Ela foi feita de propósito para ser uma ilusão. E se vocês forem ler os comentários do meu vídeo, é assustador. Tem gente que escreve lá. É azul e preto. Eu vi na primeira, vi na segunda e vi na terceira foto. A pessoa não sabe que o viral e a questão da ilusão só serve para uma foto. Que é a foto que eu mostro e a primeira foto do vídeo. As outras fotos são fotos manipuladas para mostrar como as outras pessoas enxergam. Ou é a foto do casal segurando o vestido, que é uma outra foto, não tem ilusão nenhuma. Ou sou eu própria segurando o vestido. E aí o vestido, todo mundo vê como azul e preto, roxo e preto, qualquer coisa parecida com azul e preto. Mas a foto do viral é uma foto que alguns vão ver azul e preto, outros vão ver branco e dourado, outros vão ver azul e dourado e outros vão ver outras variações. Então todo o meu vídeo é para explicar o que a gente aprendeu com o viral do vestido nos cinco anos que o vestido fez no aniversário. São cinco anos. E eu faço uma série de aplicações para a nossa vida do que a gente aprendeu com esse vestido. E isso eu fiz uma revisão de mais de trinta artigos. Mesmo assim, tem gente que vai lá e fala, não, imagina, quem não vê azul e preto tá louco. Não, imagina, essas fotos foram todas manipuladas. Sim, a segunda, a segunda foto foi manipulada, propositamente, mas é manipulada para mostrar como as pessoas veem diferentes, o primeiro e o segundo. Existe uma negação da ciência muito forte. E a única coisa que pode derrubar isso é a educação científica, e quanto antes melhor. Mas educação científica é, como ela já tinha dito, e é verdade, o que é? A ciência está em movimento. Nós estamos derrubando mitros e talvez até construindo outros. E a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas tem muita coisa que a gente sabe. Não é porque a gente não sabe muita coisa que a gente precisa se desfazer do que a gente não sabe. Mas a postura, ou às vezes a incapacidade dos cientistas de comunicarem a ciência para leigos, gera esse problema. Porque dá tanto trabalho para eu fazer um vídeo daquele e mesmo assim eu tenho problema com comentários desse tipo. Quando eu publiquei o artigo do vestido, que foi em abril de 2018, três anos depois do viral, eu tinha feito um estudo que eu ainda tinha coletado o dado em Chicago. E aí o que que aconteceu? A Agência Brasil, a Agência Brasil, ela é a agência de notícias pública do Brasil e de todas as línguas portuguesas. Ela disponibiliza notícias para todos os meios, que nem a Reuters vende, a Agência Brasil disponibiliza de graça. Eu fiz duas entrevistas para a Agência Brasil, uma para a TV, que eu lembro que foi lá no pátio do Einstein, e as assessoras estavam junto comigo, e era uma jornalista e mais uns dois câmeras, alguma coisa assim, uma fotógrafa. A reportagem ficou impecável. Logo depois que eu fiz essa entrevista, eu dei a entrevista para o meio escrito, que é diferente da TV. No meio escrito, foi por telefone, a assessora não estava do meu lado. A assessora de imprensa não estava do meu lado. E ela me fez umas perguntas muito estranhas. E aí eu desliguei o telefone e eu falei para a moça, eu falei, não gostei dessa entrevista. Foi muito estranho. Ah, não, mas o que ela perguntou, o que você respondeu? Eu falei, eu acho que ela vai escrever uma péssima entrevista. Dito e feito. Acho que a manchete era, estudo do viral do vestido ajuda a, como é que é? Não era nem entender doenças, a curar doenças. Não tinha uma linha sequer no meu artigo que eu falava de doença. Não tinha uma linha sequer. Esta notícia foi propagada para mais de 20 veículos. E a única notícia que ficou boa foi a da jornalista do G1, que viu essa notícia, me ligou, pedindo para me dar uma entrevista para tirar algumas dúvidas. E aí eu falei para ela, se a entrevista foi mal escrita, está errado. Aí ela escreveu uma bem feita. As pessoas lêem aquela. Tudo bem, o viral do vestido, curar doença, é uma coisa que não tinha nenhuma receita ali, entendeu? Ok, é uma notícia, mas é um absurdo. E assim nascem uma série de equívocos.